O almoço está pronto! É, o almoço está pronto e este acordou logo. Eipa! Epá, o patronato comprou isto com nem sei o que é isto. Diz que é italiano. Bigoli. Egg pasta. Epá, isto para mim é a esparguete gordo. É mais grosso que o outro. Vou ter que inventar qualquer coisa para fazer com isto. Tenho aqui bifos de frango. A malta gosta que é que vais fazer. Temperados com vinho branco, mostarda. E vinho branco e mostarda. Já disse mostarda. Então é mostarda. E também vinho branco. Portanto, é muito difícil. Como vê, é muito difícil temperar isto. Que é vinho branco e mostarda. Pronto, já está. E agora, vou inventar aqui uma maneira de fazer isto. Como, por exemplo, com produto de combustível. E isto é para pôr nos esparguetes. Isto é outra coisa. Isto já vem com isto. Então é fácil. Vou pôr isto aqui. Vou fritá-las aqui dentro. Isto, como vocês sabem, é um fogão tipo iPad, não é? Eu ainda não me dou com isto. Mas pronto, está no 8. Não sei se oito é muito, se é pouco. Se o que é, mas olha o que vem. Azeito-as bem. Vou-lhes pôr um bocadinho de sal, como bem. Um bocadinho de sal. E agora, é uma sopinha que eu vou comprar ao café da aldeia, essas ondas-lampas. Maravilha. Maravilha. Que eu sou para que não faço. Compro. Já feito. Aqui há um lugar de comprar com um bom, um sopro boa. E também há lanchinhos para comer. Há vários, felizmente. Eu aqui mesmo ao lado, que é só descer da aldeia até a aldeia a seguir, que é rápido. Aldeia não, caldrinhas aqui, já é uma cidade. Aldeia. Vamos lá, então, fritá-las. Fritá-las. E depois, na fritadela, vou pôr aqui, talvez, uma pinga para dar gosto. Uma pinga de dar gosto. Porque eu estou a fritar, não vejo a cena frisada, a fritar nisto, que é para as pôr todas logo na virada. Ficam feitas. Cuidado com os dedos aqui dentro. Isto, um gajo a pôr a coisa para baixo, enfiam o dedo no azeite e fritam-lhes o azeite. Ou o azeite do dedo. Pronto, já vão todas, o que é que são lixos. E agora, o molhozinho. O molhozinho por cima. Limpa-se as mãos, que também convém. Há um espectador, você cozinha num calabar as mãos e tal. Quer dizer, agora, quer dizer, quando edito o vídeo, ia pôr ele a levar as mãos e tal. Neste louvor, só para eu ver, há pessoas que se recusam a puxar para a cabeça. Recusam-se a pensar. Aliás, na política, então, há cada vez mais gente a recusar-se a pensar. E depois veem na doença a cura, que é uma coisa estranhíssima. A democracia, em Portugal, está a doente. O aparecimento de partidos, como a de Aventura, é um dos sintomas de doença da democracia. Não é a cura. É um dos sintomas de doença. Aliás, basta eles abrirem a boca e percebe-se. É pá, os homens nunca governaram. Há outros que dizem assim, faz lá os teus tachos e não te metas na política. Esse é que eu vejo. Quando eu faço comentário sobre Aventura, em vídeos sobre isso, dizem, dedica-te aos tachos, que aí é que tu estás bem, não te metas na política. Tudo isso não percebes nada. A resposta para eles é assim. Agora, faz tachos a falar política. E agora, vamos continuar a dizer isso? Deram-me uma boa ideia. Afinal, com a ver, vocês deram-me uma boa ideia, que é fazer o Apera Tacho, que vocês gostam de ver, que eles dizem que gostavam de ver, mas a falar política, que eles não gostam. Deram-me uma boa ideia. Muito obrigado pela ideia e pela grande sugestão que deram. Mas dizia eu, que, assim como as doenças têm os seus sintomas, os regimes e a democracia é igual. Portanto, a democracia está doendo, claro que está. Então, com as coisas que o PS faz. O Costa, o PS, o Sócrates, esses gajos todos que por aí andaram. O PSD também, o próprio Cavaco. É pá, eu não gosto dele, mas ele tem razão no que disse. Pois, só se esquece o filho. Da parte que lhe cabe em ele também. O Inverio Costa, o outro que era o Pedro da Rádio e depois foi Ministro da Saúde, acho que eu que já não me lembro o nome deles. É que já foi há tanto tempo, já foi há tanto tempo que eu já não me lembro o nome deles. Aí é que está. E o Cavaco parece que se esqueceu. Eu, estou a falar ainda, estou embora esteja ali, parece que se esqueceu também do pântano do tempo dele. Mas, dizia eu, tem razão no que disse. Há, mas tem. Tem razão, infelizmente, eu gostava que ele não tivesse. Mas não é o fato de eu não gostar dele, que agora vou dizer que ele não tem razão, assim como isto. Não é o fato de eu não ir à bola com bifes de frango, que não os possam fazer, porque cá em casa o Cavaco gosta. E somos mais dois. Portanto, que é o patronato e o dono mais novo do Gaspar. Mito três. Então somos mais dois. Ora, o resto gosta, querem, dizem que se faz bem à saúde. Eu espero que eles não vejam este vídeo, para não verem o molho que eu pus nisto, porque senão reclamam, mas pronto, é assim a vida. Ai, bom, portanto, bifes de frango, apai, ainda não mostrei o aspecto, vou mostrar. Aprovam ou não? Feitos assim, parece febras. Febras já gosto. Vamos combinar aqui uma coisa, para ver se eu gosto mais disto. Em vez de bifes de frango, vamos chamar-lhe febras de frango. Pois é, a democracia está doente, está muito doente. O principal sintoma da doença é o aparecimento de políticos. Eles, na realidade, não apareceram, eles já cá estavam. A maioria deles vem dentro do PSD e dentro do CDS. Aquela coisa de depois virem dizer agora, já não tem nada a ver com o que se passou. Tem, tem, que andaram lá, caladinhos, merratos, que eram para ver se conseguiam chegar ao topo e tal, como não conseguiam, fizeram como aos merceias, antigamente, os rapazes vinham da província trabalhar para uma mercearia do tio, e para a zona de Lisboa, e depois, lá para os 30 anos, 30 e tal, já tinham as últimas crozes e estabeleciam-se de conta própria. Mas tinham uma vantagem, tinham um gode e gorra, normalmente tinham para o leão ou água, com uns quarteirões abaixo, quando eram necessidade, e eu, com uns quarteirões abaixo, não ia abrir uma mercearia no lado de frente da loja do tio, não é? Quem não tiver a ter, vai na conversa, o que é pena, o que é pena. Falta fazer uma coisa, eu quero provar este molho, se tiver para o ensone, assim, não vou a tempo. Boa tarde, caçada, não é? Não, está bom. Está mesmo bom. Por acaso, está bom. Senão, ainda aí, há tempo de corrigir, coisa que não é política. Às vezes, não acontece, que a gente, quando dá por ele, sai, eles não há tão. Foi o que aconteceu com o Hitler. Por isso, é que quando vem aquele argumento, é pá, não rapaz, não que o governou, deixando o governar, para a gente ver como é. O Hitler também. Esse rapazinho Adolfo, também nunca tinha governado. O Hitler chegou ao poder por eleições, atenção. Só que depois houve um problema, nunca mais houve eleições. O que prova que a gente não pode dar liberdade, a quem quer acabar com a liberdade. É pá, somos livres, ele tem todo o direito. Ai, tem? Então, eu quero acabar com a liberdade, ou se lhe der o direito a ter a liberdade, está a acabar com a liberdade. É que, estão a ver? Pois, é que precisa a gente pensar. Precisa a gente pensar. Vou buscar uma tabulazinha, porque agora há que provar, há que provar a febre, ver se já está, se isto já é dozeu o suficiente. porque isto também se coze muito, pois não tem graça. Isto se coze muito, pois não tem graça. O dono mais novo do Gaspar, não gosta das cadeias mal passadas? Bom, estão a ver? Já está, mais ou menos. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer, que eu que não sou grande apreciador, ou não sou, não é grande nem pequeno, já eu apreciador, não, podia ser nunca grande, era, eu que não sou gordo apreciador, ficava melhor, mas que não sou apreciador, de bife de frango, quer dizer-vos que feitos desta maneira, eles marcham muito bem, venham cá ver. Isto feito assim, marcha muito bem. Eles foram temperados anteriormente, com vinho branco, tinho de sal, etc, talvez um bocadinho de maçadeiro, não seja mau. E agora, antes de ir para ali, levou a mostarda, e fiz choque, 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 dentro do albidário, com a mostarda. Atenção, que o choque, 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 é importante, se não pois, uns ficam com a mostarda, e outros sem a mostarda. Epá, ficam desamostardados, o que é mau, coitado do bife de frango, desamostardado, ficava a saber, a bife de frango, que é aquilo que eu realmente, não sou grande apreciador. Agora, assim a coisa vai, vai sim senhor, a chegar a passar, o garfo por água, por causa do tal espectador. E, a malta tem todo o direito de dizer o que quiserem. Agora, eu também tenho o direito de responder. Não é verdade? Pui. E diverte-me. Não levo mal. Aqueles, há alguns que levo mal, isso é por isso, bloqueios, não é? Ou escravalho, ou comuna, ou FDP, que isso é tão anotorizão. falta de nível dessa malta. Olha a verdade, já que estamos aqui. Dia 3, que é um sábado, eu vou estar, na Feira do Livro de Lisboa, no Espaço Atlântico, o Espaço da Livraria Atlântica, vou lá estar, que é a editora, que me editou o livro, o grande amor da minha morte. Portanto, vou lá estar, vou baixar aqui um bocadinho isto, esqueci-me, já não é preciso estar tão alto. Pronto, eu acho que isto já está. vou fazer aqui uma manobra, que é, para não me enralhar com o tronato, o que é que eu vou fazer? Lavei a, lavei a coisa onde elas estavam, e agora, vou pô-las aqui para dentro. Ficaram com muito ruim aspecto, como vêem, vou pôr aqui um bocadinho de molho, só um bocadinho. vou pôr um bocadinho de azeite, pouco, aqui é pouco, não se pôr pelo azeite, mas aqui neste caso é pouco. Não é? Olha só. E agora, vou pôr aqui, presunto, não é presunto, é bacon aos quadrados. Um bocadinho nada de cebola, para ver o que eu estou a fazer, não estou? Pronto, pronto. tem aqui cebola e coiso, e bacon. Deixa-se aqui o fritar, ali um bocadinho. Talvez não fosse mal, pôr um dente de alho, não é? Isto é tudo de improviso, estou a ver que isto é de improviso, eu não sei uma única receita. Tudo de improviso. Mas a coisa já digo, não é? Dois. Isto não foi. quando não for, não é, eu digo, é pá, foi o mal. Já disse umas quantas vezes. Não foram muitas, felizmente. Umas duas ou três vezes, não é? Para estar mais frito. vou então acrescentar, vou primeiro aumentar aqui o bolo, para estar aqui o bolo. Pronto. Olha isso. Vou pôr aqui já isto cheio. Com mais água, não vai ser preciso mais, está ali já pronto. Agora vou deixar isto ferver, ali de certo tempo. E agora, o que é que já está a ferver? Vai isto. Estão a ver a grossura dela. Vamos lá. Estamos já num esparaguete fresco. Está a coisa a resultar ou não? Agora vou, pedrilha de sal, para ali, e produto com destino, para aqui. Cuidado ali, aquilo para aquilo não colar. Não acalme, vou aturar o patronato. Tirem atenção, para não colar. Conforme eu disse, é melhor ter aqui um bocadinho de água. que eu vou mais um bocadinho. Não é preciso muita. Pronto. Aqui, como veem, pus aqui também, um bocado de produto com destino à volta. Para ficar, tem um aspecto mais bonitinho. Para ir à mesa, é para ver, não coisa de plástico. É chato ir no coisa de plástico, mas é a minha forma de engrachar o patronato. Estás a ver? Eu nem ensojei uma travessa, nem nada. Vai-te muito bem. Não acredito no Ventura e nas suas travessas. São muito bem comportados. Pois, é para vocês, devem sonhar com o homem. e tal. Quando eles dizem isso, eu adoro. Não, é apenas, é quase, sinto como uma obrigação. É como eu vou fazer 70 anos, porque eu já vi disto. Esse é que é o problema, é que eu já vi disto. Já vivi, já vivi, no outro tempo. Há muitos que não vivem. Eu vivi num tempo, em que era impensável estar a fazer isto. Oh, está bem, está. Como há batatas com bacalhau, quando eu era para taco, depois até o bacalhau deixou de ser, não é? Toma lá batatas com bacalhau, a minha mãe lá ia comprar o bifinho para o menino e fazia sacrifícios, porque o bifinho era para o menino, não era para eles. Quando o meu pai estava de folga, eles criavam poeitos e galinhas, lá iam puxarua cá a vida, se não tivessem capoeira, porque a carne havia ali. Leite, era leite em pó. E no nome, leite no nome do meu pai. Mas era leite em pó, querendo. Pau, leite e tal. Não havia leite de cidade, não havia frigorífico, só se fosse a petróleo, o meu padrinho, e criámos assim, meu tio e padrinho aqui, na fachada, tinha um frigorífico e fica petróleo. Não havia leite de cidade aqui. Eu morava no Pai do Vento, a dois quilómetros do centro de Cascais, numa casa feita, o meu pai que era prisioneiro, feita pelo meu pai com as mãos dele, nas horas vagas, e construindo aquilo, toda torta e tirado. Mas isto já está, tanto querem ver, a coisa já está, desliga-se o lume, e fica aqui a apurar. Mas dizia eu, a dois quilómetros do centro de Cascais, da rotunda, onde era o cinema São José, não tinha água, e não tinha luz elétrica. Atenção. A água, andou o meu pai a abrir um buraco, acho que com um vizinho, já era muito novo, e tiveram que pagar o cano, e o carácter, tudo para pôr lá a água. E a luz elétrica, quando aquilo finalmente teve, eu ainda aprendi a escrever, num candeeiro a petróleo, a ler, andava no Salesianos, mas chegava à casa, era candeeirinha a petróleo. Atenção. Salesianos nos destruiu, e eu, portanto, com o selo de Cascais, casinha é candeeirinha a petróleo. E eu vou fazer 70 anos agora, portanto, não foi assim há tanto tempo. Aprendi a ler de candeeira a petróleo. E aí, buscar água aos chafariz, que era quase um quilómetro de casa, de 500 e tal metros. Então, andamos a brincar, e estes gajos esqueceram-se disso, aparecem uns majericos a dizer que no outro tempo é que era bom. Tenham juízo, pá. A maioria deles são gajos novos, que já nasceram com tudo e ouviram, empranharam-se os ouvidos, que é assim que se diz. Empranharam-se os ouvidos e não tiveram a inteligência suficiente de ir ver se era verdade ou mentira. Isto já está. Eu vou por aqui ao lado, que é para receber as duas coisas. portanto, o esparguete gordo e as febras de frango, porque dizem o nome. Febras de frango e esparguete gordo. Epá, isto é capaz de resultar. Vamos lá ver. Nem me arrisca dizer nada. O almoço está pronto. É, o almoço está pronto e este acordou logo. Eipá. Mas são figas. Já escapei. O patronato disse que isto tinha tão bom aspecto que até foi fazer uma saladinha para acompanhar. Ah, vou comer que nem um abade. O grande amor da minha morte. O primeiro romance cá do rapaz. Guilherme Leite. Sessão de autógrafos, dia 3 de junho, pelas 21 horas, na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, no Espaço Atlântico. Estou lá à sua espera. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia. e não se esqueça de subscrever o canal. E não se esqueça de subscrever o canal.